Boa tarde, muito obrigado por essa oportunidade de falar um pouquinho de engenharia e talvez por ser o mais experiente do grupo e o colocaram na frente para falar de uma visão um pouco mais geral e depois meus colegas entram com a parte melhor, a parte menos maçante, contando exemplos e aplicações do que eu vou falar. Eu acho que foi muito bom colocar engenharia quando nós fomos falando do valor da ciência, porque a engenharia existe por causa da ciência, porque senão não seria engenharia, seria artesanato, artesão e coisas desse tipo. Rapidamente, eu quero alertar um pouquinho o que é engenharia, como engenharia nós entendemos. Na Antiguidade, de fato, havia engenheiros. Alguns trabalhos dos gregos e dos romanos são realmente trabalhos de engenharia, porém, eram trabalhos empíricos, equações empíricas, experimentos que foram relatados. Na Idade Média, nós tivemos apenas invenções, inventos, não tivemos engenharia nenhuma. No Renascimento, inicialmente, os antigos textos da Antiguidade, dos gregos e dos romanos, foram traduzidos. Felizmente, os árabes tinham guardado cópia dessas publicações. A igreja tinha queimado, porque eram coisas que iam contra a divindade. E, no Renascimento, começou, de fato, a evoluir as ciências da engenharia. Acho que o Galileu Galilei deve ser, talvez, o primeiro que desenvolveu a ciência da engenharia, a base da nossa atual rede de ciências materiais. Mas o marco que a maioria dos historiadores comentam, colocam, é de 1672, quando o geral Vauban, do exército francês, resolveu juntar todos aqueles oficiais que trabalhavam com engenharia. E fez o primeiro batalhão de engenheiros, principalmente para fazer estradas, pontes, pontes-chaussets, e para fazer armamentos. E, para a maioria dos historiadores, inclusive para vários historiadores brasileiros, isso é o começo da engenharia, em que se juntou profissionais que tinham uma certa habilidade e começaram a trabalhar juntos, trocando as suas experiências, por um fim especial, que é o fim militar. As escolas não militares de engenharia começaram no século XVIII, a Ecole de Pont-Chocet, a Ecole de Min, as escolas alemãs, no fim do século XVIII, e no começo do século XIX, as escolas britânicas, norte-americanas. E nessas escolas é que nós tivemos o casamento da ciência com a técnica, o que se consolidou somente no século XIX. Eu não quero mentir para as senhoras e senhores, quando ele se consolidou, não é bem consolidado. Por exemplo, o primeiro túnel, desculpe, eu sou engenheiro civil, vou dar exemplos de engenharia civil. O primeiro túnel debaixo do rio Tamiza, que existe até hoje, que não caiu, é aquele que liga ao sul de Londres para Greenwich. Aquele túnel sobreviveu porque o engenheiro resolveu fazer de seção circular, e não retangular ao quadrado como os outros. E ficou em pé, ou falou, ficou inteiro, intacto e existe até hoje, é túnel de pedestre. Mas não se sabia por que o túnel não desmoronou. Os conhecimentos de mecânica dos solos, os fundamentos de mecânica dos solos só ficaram públicos na década de 30 do século XX, 90 anos depois da construção daquele túnel. E eu, meus amigos, quer dizer, há apenas 80 anos que nós começamos a entender o que acontece com o solo quando você bota uma obra em cima. E pior, se em vez de solo fosse pedra, rocha, mecânica das rochas, começou só na década de 60. Eu tive aula na década de 70 como novidade das mais novidades. Não tinha nem publicação, nem material didático possível. Só anotações do meu professor. Então, há apenas 50 anos, nós sabemos o que acontece quando a gente bota alguma obra em cima da rocha. E nós colocamos, principalmente na Europa, colocamos barragens. E justamente tivemos milhares de mortes no último acidente, no começo da década de 60. E no século XX, nós começamos a ter a especialização. Vou falar um pouquinho dessa especialização. No século XX, nós tivemos acelerado o desenvolvimento do conhecimento. As ciências da engenharia começaram a avançar de uma maneira... Um crescimento bastante violento. Uma geração de engenheiros, como a minha geração, passou por várias áreas de... Várias etapas, vários patamares do conhecimento. Por isso que, por exemplo, um profissional de engenharia, hoje, que se não se mantiver atualizado em cinco anos, ele perde o conhecimento. Eu, pessoalmente, comecei a trabalhar com materiais, três anos depois que eu me formei, materiais que eu não tinha aprendido na minha formação. E tudo que hoje eu trabalho como pesquisador são coisas que, há uma década atrás, ou 15 anos atrás, não existiam. Ou não eram aplicadas na engenharia. Isso também nós tivemos uma disponibilidade de novas ferramentas. A informática foi fundamental. Mudou todos os conceitos das nossas ciências. Quer dizer, hoje, ninguém mais vai projetar um pórtico com método de cross, que era a novidade quando eu era aluno. Tivemos a telocomunicação e as técnicas experimentais que avançaram barbaramente. Conseguimos entender e dialogar com essa ciência de uma maneira que nós não tínhamos antes. E isso levou à especialização, à exagerada especialização. Eu tenho um colega de turma que era especialista em calcular vertedouro de barragem tipo tulipa de concreto armado. Tem três ou quatro no Brasil, dez no mundo. Essa especialização acabou sendo discutida e colocada em dúvida. Principalmente porque no começo do século XX, a engenharia usava uma trilogia de ciência pura, ciência aplicada e engenharia. Lembrando que eu não gosto do termo de ciência aplicada, diríamos ciência e engenharia. A ciência avança e aplicada. Mas logo depois da Segunda Grande Guerra, nós começamos a misturar engenharia com desenvolvimento e entrar com a parte econômica e financeira. E agora, mais no fim do século XX, começou-se a discutir que a engenharia desligada dos problemas sociais não consegue subsistir. Isso é interdisciplinaridade. E quando eu estou falando de interdisciplinaridade, não é multidisciplinaridade, é de fato a convergência das áreas de conhecimento. não é eu, como engenheiro civil, usar o meu conhecimento, trabalhar com o conhecimento de um físico, trabalhar com o conhecimento de um matemático. Não, é trabalharmos juntos, gerando novos conhecimentos e novas disciplinas. E agora, no século XX, nós temos o nosso maior desafio. A engenharia está passando por uma... nós não sentimos, mas estamos passando por uma fase muito marcante. A engenharia está passando por uma revolução. E essa revolução é fortemente embasada pela melhoria da qualidade de vida. Não dá para o engenheiro fazer as coisas sem saber como está acontecendo com a sociedade. Isso não é mudismo, é um fato real. E a sustentabilidade. São dois tópicos extremamente importantes que estão alterando internacionalmente a engenharia. Esse é um fato muito importante. Bem, a questão de... Essa é uma habitação em São Paulo, fica na rua Chucrizá, na Avenida Chucrizá, e ao lado tem um prédio que um metro quadrado é 15 mil reais. Essa... Portanto, nós, engenheiros civis, por exemplo, não estamos conseguindo melhorar a qualidade de vida da sociedade brasileira. Lembrando ainda mais que... Aliás, que foi o tema da apresentação anterior, que essa... A degradação do nosso planeta é culpa da metade do planeta. A outra metade não tem culpa nenhuma. Mas... As soluções de sustentabilidade não são simples. E os engenheiros não estavam preparados. Eles estavam só... Nós só lidamos com ciência de engenharia. Nós vamos ter que lidar com os aspectos econômicos, sociais e ambientais. Que a... Opa, desculpa. Que a tecnologia não estava acostumada. Quer dizer, as soluções de sustentabilidade em nós têm que ser economicamente viáveis, socialmente aceitáveis, e que tenham um relacionamento com o ambiente bastante pouco danoso. E por isso que o termo mais utilizado na engenharia não é solução sustentável, e sim desenvolvimento sustentável. Nós precisamos desenvolver a sociedade melhorando as condições de vida da sociedade e ao mesmo tempo preservando o nosso planeta. Algumas... Algumas linhas de pesquisa que estão em andamento, inclusive aqui no país, é aumento da durabilidade, redução do desperdício, uso racional de energia e de outros insumos. Água, por exemplo, que nós aqui no Brasil não estávamos dando muita importância até recentemente. Reciclagem e a minimização do impacto ambiental. Reparem que em vários casos nós não conseguimos não ter um impacto ambiental, nós somos obrigados a recorrer a meios de... tentativa de melhorar outras coisas para conseguirmos fazer o que nós queremos fazer. Uma certa troca de atividades. Na verdade, eu estou falando que a engenharia vive uma revolução porque o ciclo industrial, a ideia do ciclo industrial, que certamente os meus colegas vão falar, está modificando. Quer dizer, nós temos que gastar poucos recursos naturais, incluindo água e energia, e resultar pouco lixo, inclusive dizendo lixo, o lixo no fim do ciclo de vida do produto ou do objeto em geral. Pode ser uma edificação, pode ser um liquidificador ou uma pilha e aumentar violentamente a reciclagem, mudando totalmente o conceito com que o engenheiro está acostumado a fazer até ou estava acostumado a fazer até há uns 10 anos atrás. Esse é o nosso grande desafio. E a única arma que nós temos é a inovação. Lembrando, como disse o Solow, mesmo para o crescimento econômico, a inovação é fundamental. Nós devemos as inovações para o nosso desenvolvimento. Agora, e no Brasil? Já que temos que falar também um pouquinho do nosso país. Todo mundo está cansado de ouvir falar que não, nós temos a engenharia agora é universal, as equipes são multinacionais, isso é verdade, um projeto de engenharia não para, é 24 horas, tem alguém trabalhando na Índia, depois esse cara vai dormir, tem alguém trabalhando na Europa, ou o europeu dorme, tem alguém trabalhando nas Américas. Os projetos de engenharia, de fato, rodam, muitos projetos grandes rodam 24 horas, os processos de produção são bem universalizados, as publicações são internacionais, porque o que é bom para uma coisa pode ser bom para vários lugares. No entanto, os problemas são específicos, as condições climáticas, geográficas, importam muito. E a parte cultural, aí que entra o tripé que nós temos que levar em conta com a parte social, a parte cultural é fundamental. Eu não posso obrigar um brasileiro a seguir os hábitos de um finlandês. Então, a Nokia, quando eu era diretor da escola de engenharia, a Nokia era uma das maior projetos da escola era com a Nokia. Eu pensei que era um projeto para fazer coisas internacionais. Não, a preocupação da Nokia é que na época ela queria aumentar a venda no Brasil, aumentou violentamente, mas só que tem que fazer um produto que os brasileiros, os hábitos dos brasileiros fossem válidos. Da mesma forma, nós, mesmo dentro do Brasil, temos culturas diferentes, uma residência confortável para um paulista não é necessariamente uma residência confortável para um cearense. São culturas que devem ser respeitadas. Por isso, que não há solução sem uma engenharia nacional bem estabelecida. e, então, vou concluir a minha apresentação falando que para que a engenharia nacional seja eficiente, eu citei, resumi em apenas três itens, mas, logicamente, nas discussões que nós temos na Associação de Engenharia, na Academia Nacional de Engenharia, nos outros organismos de engenharia, são bem mais complexos, mas, resumindo, três tópicos. Primeiro, aprimoramento da formação dos profissionais, desde o ensino básico. Nós castramos talentos com 10, 12 anos. Esses talentos não chegam às escolas de engenharia, porque ele odeia matemática, odeia ciências, a criança cria esse pavor, ele não consegue chegar a engenharia. Ou, quando ele chega, ele não consegue acompanhar um curso sério de engenharia. Mas, reparem que eu estou falando em qualidade e não em quantidade. Qualidade e não quantidade. Que, infelizmente, infelizmente, apesar das estatísticas do governo federal, a nossa maior deficiência é de engenheiros qualificados. então, infelizmente, nós, quando há alguma necessidade maior, nós importamos de uma maneira, não sei, formal ou informal, colegas de países vizinhos nossos ou da Europa, principalmente. Isso é um fato real. É melhor ter um engenheiro colombiano competente do que ter um nacional que não consegue, que não vai conseguir resolver o problema. Então, esse é um problema seríssimo que não é de quantidade, é de qualidade. Portanto, existe investimento. o aluno tem que estar preparado para esses grandes desafios, que eu volto a insistir. Engenharia atuando junto com a sociedade, interagindo com a sociedade, e engenharia mantendo o desenvolvimento sustentável. O segundo é o investimento no conhecimento, que, nos aspectos de engenharia, é muito caro, o investimento é muito caro. Vamos dar um exemplo de novo. O desenvolvimento de um material de construção patenteado, eu consigo fazer isso no laboratório por 200, 300, 400 mil reais. Um laboratório que os institutos de física têm normalmente, as escolas de engenharia têm várias boas escolas de engenharia que possuem. No entanto, quando esse material vai para a parte de produção, de protótipo, cabeça de série, cada parada de uma linha de produção para usar o meu produto, para testar o meu produto, custa 5, 6, 7 milhões de reais. E você tem que parar algumas vezes, não uma única vez. Então, os custos são muito elevados. Portanto, tem que haver um investimento direcionado a isso. E, por último, incentiva a inovação. Nós temos uma legislação excelente, porém, a insegurança judicial faz com que tanto o poder público quanto as empresas tenham receio de utilizar. A nossa lei do bem, por exemplo, ela é excelente. se nós utilizarmos a maneira total para cada real que nós investimos em inovação, podemos recuperar, se usar todas as facilidades, 1,4. É uma coisa que eu não conheço em nenhuma parte do mundo uma legislação tão boa. Porém, infelizmente, no Estado de São Paulo, até dois anos atrás, apenas 0,4% das empresas que poderiam utilizar, utilizam essa lei do bem. dados, pesquisa da Fiesp. A lei de inovação é fantástica. O poder público que utilizar essa lei corre um risco seríssimo e por isso que agora os secretários, agora não, já há dois anos os secretários de Ciência e Tecnologia de todos os Estados estão tentando, junto com o Congresso, modificar a lei de inovação, não porque ela é ruim, mas deixar bem claro para que o Poder Judiciário não cesseia. Só para lembrar, a Lei 8666, por exemplo, proíbe a inovação. Eu sou obrigado a abrir uma concorrência de coisas que a gente já sabe, porque se alguém ou algum engenheiro propor que vai ter uma máquina diferente que pode fazer aquilo, é proibido. Então, muito obrigado. 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 Comentário. Eu pergunto se você incluiria na sua apresentação histórica as conquistas portuguesas de engenharia de navegação no século XVI, que eu acho que o trabalho é isso. Bom, a outra é o seguinte, na sua exposição, eu concordo com o que você disse e tudo mais, mas hoje o que a gente observa nas empresas, várias delas, é uma coisa chamada gestão. O que os engenheiros que fazem engenharia estão sujeitos a chicotada por causa da gestão, é como diz o Moisés, o fundamentalismo da engenharia hoje, Moisés, é gestão. Eles gastam mais de metade do tempo preenchendo planilhas em reuniões por causa da gestão. Você teria algum comentário sobre isso? Inicialmente, a questão da escola de Sagres realmente foi importante, mas, novamente, o professor Bevilacco, é um aspecto empírico. Nós ainda não tínhamos conhecimento para entender de fato os fenômenos, mas foi fundamental. Mesmo no fim da Idade Média, foi um diferencial para Portugal. A questão de gestão, um colega meu da Faculdade de Economia e Administração, num curso que eu fiz lá para aprender um pouco de gestão, ele começou a aula dizendo que você não faz gestão quando você não conhece o fenômeno que está ocorrendo dentro daquela empresa. Ele deu o exemplo, ele falou, jamais eu posso dirigir um hospital porque eu não sei como se faz uma cirurgia. eu não sei a metodologia, as rotinas que se tem em uma cirurgia. Então, como o engenheiro sabe o que acontece dentro da indústria, ele é chamado para, ele é envolvido, ele é sugado pela atividade administrativa. Isso eu sinto na pele, a minha filha trabalhou seis meses, oito meses como engenheira, aí entrou na área de gestão. Então, esse é um grande fato. a gestão está sendo, os engenheiros estão sendo sugados ou instigados a trabalhar na área de gestão, concorrendo com os administradores de empresa e na área financeira, tem muitos engenheiros na área financeira. Então, com isso, foram mais engenheiros para poder suprir. quando o professor Bivilaco pediu a palavra, achei que ele ia perguntar por que a escola politécnica não copia o FABC. Então, seria a solução ideal para o sistema. Porque, quando nós falamos de inovação, e eu concordo com o que você falou, o que me chama a atenção é que a escola politécnica diminui o tempo de aula de física, por exemplo. A escola politécnica não quer chegar na mecânica quântica e isso tudo que me deixa muito triste de ver na Universidade de São Paulo. E eu sei que o professor Varram pode ter feito um esforço nessa direção, mas, realmente, nós ficamos na palavra e nós saímos poucos para a ação. E isso, a Universidade Brasileira, quando nós falamos particularmente de inovação, é realmente triste ver as nossas engenharias do modo geral. A UFABC, que tem poucos tempos de vida, no Enad, por exemplo, ela foi um destaque no Enad, porque ela tem uma formação desde o início e ela só perdeu para o Ita na carta em geral. A Poli, como não faz parte do Enad, então nós não sabemos como é que a Poli está em inovação. que a matemática brasileira está prestando muita atenção em ter um conhecimento básico de matemática em todo o país. e isso são duas nações que já começam possivelmente a mudar o quadro. São Olimpíadas de matemática, mas muito bem estruturadas, não é uma coisa isolada durante o ano. Os melhores talentos recebem uma sequência de vários anos de orientação e há também a preocupação em melhorar o nível do ensino médio, melhorando o nível dos professores. A CAPES, com o professor Jorge Guimarães, nos ajudou imensamente em levar adiante esses projetos. Então, assim como colegas mencionaram aí, está na hora da engenharia abraçar esses desenvolvimentos. Obrigado. Só complementar o que disse aqui o Alberto e a minha experiência pessoal, que é uma diferença crucial entre as graduações e pós-graduações de engenharia em todas as escolas de engenharia do Brasil, que eu conheço, eu conheço muitas. E a tendência na graduação é caminhar largos passos para o passado. Vamos nós assumir todos os cursos antes da reforma universitária, porque nós podemos ensinar melhor do que os físicos, os químicos, os matemáticos, quando nós dávamos os cursos como catedráticos era melhor. Inicialmente, a questão de matemática, professor Párez, eu digo o seguinte, matemática não é só bom para a engenharia, é bom para o cidadão. Eu não consigo entender um sociólogo, tem que saber matemática para poder entender os seus fenômenos que estão ocorrendo em sociais. É natural isso. Os filósofos precisam, os linguistas precisam. A lógica matemática é uma ferramenta imprescindível. Essa é a minha opinião. Você precisa ir ao Paulo. Sim, sim. Você precisa ir ao Palmeiras. Isso é um ótimo sinal. Quanto à questão da briga entre os físicos e os engenheiros, eu diria, em várias universidades brasileiras, eu diria que também faz parte da cultura brasileira. Então, o Instituto de Física manda aos professores ou, às vezes, manda monitor e não professor. Os alunos da engenharia reclamam. Então, essas coisas acontecem porque nós temos uma cultura. Não vou dar aula para engenheiro. Os engenheiros colocam quem puder dar. Matemática, não. Curioso. Matemática, os dois institutos de matemática que nós temos, mas isso tudo é questão ainda que nós, infelizmente, dentro de uma cultura universitária, a nossa cultura universitária tenha surgido pela junção de escolas antigas, pré-universidades, e essa cultura, infelizmente, foi passando de geração para geração. Deveria acordar. A Federal do ABC, felizmente, começou com a visão boa de engenheiros de visão e começou com um curso trienal básico que depois pode ser complementado por uma especialização. Então, a Universidade Federal do ABC teve a vantagem de não ser uma junção de escolas existentes com seus ranços, com suas disputas internas. mas eu sou otimista, professor Moisés, eu sou otimista. Isso diminuiu sensivelmente, não somente na USP, mas nas várias federais que eu tenho maior facilidade. Então, professor Moisés, eu sou sendo otimista. Melhorou muito. As gerações novíssimas que estão lá têm uma outra mentalidade. eu acho que vamos aprender e vamos superar isso. Eu sou sendo otimista. Muito obrigado, Varnan. E vamos...